Olá, proletariado! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estou muito bem. Vamos embora para mais um vídeo desse canal. Olha, hoje o vídeo vai ser um bate-papo. Eu espero que vocês não fiquem chateados, porque talvez algumas pessoas não concordem muito com o que eu vou falar aqui. E eu já queria deixar muito claro que eu não sou psicóloga, nem psicoterapeuta, nem nada. Eu só vou falar a minha opinião e a minha vivência sobre esse assunto. Nem coach, né? É, nem coach, pelo amor de Deus. Coach, de maneira nenhuma, eu sou. O bate-papo vai ser sobre autocuidado. Então, se você já gosta desse tipo de assunto, não esquece de deixar muito like aqui. Comentar qual a sua opinião aí ao longo do vídeo, quando você for assistindo. E me dizer se vocês gostam desse tipo de vídeo, pra gente conseguir fazer mais, né, ao longo do tempo. Não esqueçam que temos vídeos novos todos os dias de outubro. Coloca aqui no sininho, pra você não perder nenhum vídeo. E manda esse vídeo pra outras amigas, pra elas conhecerem o canal e estarem aqui juntinho conosco. É um bate-papo sobre autocuidado, ansiedade, esse momento que a gente tá vivendo, que a gente não pode falar o nome, senão o YouTube, né? Derruba o nosso vídeo, mas vocês já sabem. É, e eu acho que é um bate-papo necessário, porque eu acho que nesse momento, especificamente, a gente tá tendo muito tempo pra olhar pra si. E se você não está tendo, você deveria utilizar esse tempo pra se enxergar, olhar pra você mesmo e pensar um pouco sobre autocuidado. Eu pensei muito em fazer esse vídeo, principalmente porque eu tenho assistido muitos vídeos de autocuidado. Esse é um assunto que me interessa muito. Mas eu não concordo muito com a forma que isso é abordado, muitas vezes. Porque todo vídeo que eu vejo de autocuidado, as pessoas falam que, ah, você tem que fazer coisas que você gosta, nananana. E na minha vivência, eu acho que o autocuidado, muitas vezes, não é isso. Autocuidado, pra mim, muitas vezes, não é o que as pessoas dizem. Muitas vezes, o autocuidado é você saber se colocar em primeiro lugar, mesmo quando você não quer ou você não acha que você precisa. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Eu lido com uma pessoa que tem depressão. Muitas vezes, pessoas que têm depressão, que é uma doença, tá? É uma condição, que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. E pessoas que estão nesse tratamento, que estão com esse problema, muitas vezes não conseguem levantar da cama pra fazer coisas que elas gostam. Ou, muitas vezes, não conseguem levantar pra fazer coisas básicas, como tomar um banho. E o que seria o autocuidado se você pensar por essa ótica? Fazer algo que ela não quer. Porque se ela for fazer o que ela quer, ou o que ela tem vontade, dependendo da situação da pessoa, em muitos casos você não vai fazer. Então, tudo bem que eu tava falando de uma pessoa doente, mas transpassando pra nossa situação, né? Muitas vezes a gente tá incluído numa rotina de tanto estresse, ou a gente tá tanto no piloto automático, que a gente não enxerga a necessidade de se priorizar. E pra mim, às vezes, o autocuidado é aquele freio de parar e pensar, não, eu preciso fazer algo por mim hoje, mesmo que eu ache que eu tenha que dar mais produtividade ao meu trabalho, mesmo que eu ache que a minha prioridade é minha família, são meus filhos. Então, muitas vezes, o autocuidado não vai ser sobre o que você quer, mas vai ser sobre algo que você precisa priorizar. E por que vai ser sobre algo que você precisa? Pro seu próprio bem. Eu passei por uma situação, recentemente, eu contei lá no meu Instagram, se você não me segue, corre lá pra você tá comigo ali no dia a dia, onde eu fui demitida numa situação muito chata do meu antigo emprego. Acabou esse emprego, eu fiquei com muito medo pela situação financeira do país, e eu peguei um freela pra fazer. E aí eu tinha, que era um freela, assim, que me demandava bastante, eu tinha bastante trabalho, e eu tinha esse trabalho, tinha o meu canal, tinha o Instagram, e tinha a minha vida, né, a família, enfim, todo o resto, nesse momento que a gente tá passando. Gente, chegou um ponto que eu começava a trabalhar oito horas da manhã, e eu parava meia-noite, e a minha cabeça, eu tava indo dormir tão angustiada, do tipo assim, meu Deus, eu esqueci de fazer alguma coisa, eu perdi alguma coisa. E aí eu parei e falei, cara, não dá pra continuar assim, não dá, não posso, pela minha saúde mental, continuar dessa forma. Eu estava tão estressada, tão ansiosa, que eu não conseguia mais raciocinar, eu esquecia de tudo, eu não tinha vontade de conversar com ninguém, eu não tinha vontade de ver um filme, de fazer nada, nem que eu gostava. Então eu precisei abrir mão de uma coisa que era importante pra mim, porque grana, né, a gente sabe como é que tá a nossa situação, e eu estou desempregada. Mas eu abri mão pela minha saúde. Então o autocuidado pra mim é uma reflexão de, eu realmente tô fazendo tudo que eu preciso pelo meu brain-star, independente se eu quero ou se eu acho que eu devo fazer isso nesse momento. Esse é o meu ponto de vista sobre isso. Uma coisa muito importante também falar sobre esse assunto é, pra mim, autocuidado também tá muito em você reservar tempo. Tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje. Não é à toa que as redes sociais querem seu tempo, Netflix quer seu tempo, tudo quer o seu tempo. Então eu acho que a coisa que você pode mais fazer pra cuidar de você é se dar tempo. Ah, Cintia, como assim? Eu vou dar um tempo aqui pra nada? Não, né, gente? Obviamente não. Você vai usar o seu tempo assim, por favor. Como muitas vezes você só precisa tirar um tempo pra pensar sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre as suas decisões, e se você tá se contemplando ali naquele dia. Eu vejo que nesse momento que eu falei pra vocês anteriormente, que eu tive ali uma exaustão total ali, mental, psicológica, eu não estava me contemplando em nenhum momento. Eu não tinha um minuto de paz no meu dia pra fazer nada do que eu gostasse. Nem que seja ouvir uma música e ter um momento ali de relaxamento. Nem na hora do meu almoço eu fazia isso, porque enquanto eu estava comendo, eu estava resolvendo problemas desse meu trabalho que eu tava. É muito disso. Você não precisa especificamente de um tempo, né, ali, pré-estipulado. Você tem que tirar todo dia meia hora. Não é isso que eu tô dizendo. Mas você começar o seu dia e ter um tempo de reflexão, tipo, o que eu tenho pra fazer hoje? X, Y, Z. Em que momento eu vou fazer alguma coisa por mim? Eu vou escutar uma música? Será que eu vou poder relaxar? Vou poder fazer... Não, hoje não dá. Beleza. Amanhã eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Eu vou ver um filme, eu vou ler um livro. Outra coisa que eu tenho entendido como autocuidado na minha vivência, e que tem me feito muito bem, principalmente nesse momento atual. A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que tomam o nosso tempo, né, ainda falando sobre tempo. E com as coisas que roubam toda a nossa atenção, principalmente em momentos específicos. Por exemplo, eu contei lá no meu Instagram recentemente que eu tirei todas as notificações do meu celular. E isso me deu um ganho em termos de ansiedade, de aquela coisa muito rápida de você ver uma coisa na sua tela e você ter que responder imediatamente, que eu não imaginava que seria tão grande o impacto na minha vida quanto foi de fato. E muitas vezes também a gente já acorda olhando o nosso telefone. Então hoje como é que eu faço? Eu faço um ritual ali matinal. E você pode fazer do seu jeito com as coisas que você gosta. Eu gosto de não mexer no meu telefone de manhã, a menos que eu tenha algo que, sei lá, alguém vai vir na minha casa ou eu preciso realmente ver uma coisa extremamente importante no meu e-mail de manhã. Mas assim, não ficar mexendo em rede social logo de manhã. Eu sou influenciadora, então às vezes eu entro no meu Instagram, dou bom dia e daí eu saio. Mas geralmente eu acordo antes e tiro um tempo ali pra mim. E como eu faço? Acordo com calma, tomo meu café, gosto de fazer uma oração porque essa é a minha crença. Mas se você tem outra, você pode meditar, você pode, sei lá, fazer alguma coisa que consiga te trazer uma paz pra você começar o seu dia com calma. Porque o que eu vejo é que quando eu pegava o meu celular de manhã e já começava a ter um monte de informação popando ali na minha cara, no meu Instagram, no meu Facebook, fulano casou, ciclano tá grávida, Beltrano tá falando de mim, mandaram uma mensagem aqui, o que eu tenho que fazer daqui a pouco. Você já se enche de angústia e de ansiedade nas primeiras horas do seu dia. E às vezes isso vai reger a forma que você vai se comportar durante todo o seu dia. E você já vai passar o dia todo angustiada e às vezes você não sabe nem porquê. Então eu acho que se dar esse tempo e entender como é que seu corpo funciona. Você acabou de acordar, então você não tá com certeza no seu 100% de funcionamento ainda. Começar o seu dia aos poucos, no seu tempo. Eu adoraria poder fazer atividade física quando eu acordo, porém, às vezes eu não consigo. E agora a pandemia, enfim, tá cheia a academia, eu não vou ter essa coragem. Mas é bacana você se alongar, fazer alguma coisa que você possa fazer em casa por você. Então pense em coisas que você possa fazer pra tornar a sua vida mais agradável e principalmente mais bacana pra você. Uma outra coisa que é a coisa mais importante desse vídeo sobre autocuidado, sobre cuidar de você mesmo. Que é a dica mais valiosa que eu posso te dar e eu espero que vocês pensem bem sobre isso. Que você abra os seus ouvidos agora pra ouvir isso. É, gente, faça uma terapia. É a coisa mais certa a se fazer. E assim, se você não tá preparado ainda pra, tipo, fazer terapia, comece a pesquisar sobre o que é terapia. Se você tem algum tipo de preconceito contra, se você acha que terapia é só por um grupo específico de pessoas. Pesquise, veja vídeos no YouTube sobre isso, existem vários. Siga alguém no Instagram que você gosta, algum tipo de terapeuta, alguma psicóloga. E tente entender o que é terapia, porque eu acho que todas as pessoas, independente de qual seja o seu tipo físico, a sua história de vida, sua classe social, sua religião, enfim, o que seja, precisa de terapia. A terapia nada mais é do que uma ferramenta muito importante que vai te fazer se conhecer melhor e saber lidar com você mesmo. Não é porque a pessoa que faz terapia precisa de tratamento, que é maluco. Isso são coisas que, infelizmente, a sociedade levanta culturalmente aí, um ranço que vem de muito tempo. E é uma coisa que a gente tem que derrubar, porque terapia faz muito bem. Eu já fiz terapia inúmeras vezes na minha vida, por N situações. Infelizmente, a gente só busca terapia. Quando acontece alguma coisa, isso é um erro, porque se a gente fizer essa terapia, quando a gente acha que tá bem, a gente, de repente, nem teria esse problema pra lidar mais na frente. Porque você se entenderia tão que, quando você tivesse esse problema, talvez você mesma conseguisse resolver da melhor maneira possível. Às vezes, é uma escolha de autocuidado, por quê? Você sabe que você vai ter que despender do seu tempo, muitas vezes, do dinheiro que eu sei que é uma situação de privilégio, nem todos vão poder pagar, porque, às vezes, é um pouco caro. Mas hoje, existem várias clínicas sociais com valores muito mais baixos, onde todos podem ter acesso. Tem faculdades que oferecem isso, tem igrejas, tem escolas, tem algumas ONGs. É só você dar uma pesquisada no Google, se você precisar de ajuda. Pode entrar em contato comigo no meu Instagram, ou aqui mesmo pelo YouTube. Eu te ajudo, eu não tenho nenhum problema. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com valores sociais, valores menores. E eu acho que todo mundo, eu espero, né? Isso é um anseio meu, que pra frente, no nosso progredir aí do mundo, todo mundo consiga ter acesso a isso. Porque, infelizmente, mesmo com esses valores pequenos, eu sei que nem todo mundo vai conseguir. Então, tente ao máximo fazer um esforço pra fazer terapia, porque eu acredito muito na terapia, e eu sei o que mudou na minha cabeça, o que me ajudou a lidar com os meus traumas, com os meus monstros. E eu sei que a sua vida vai ser muito mais fácil, se você puder se dar esse presente aí de autocuidado. Outra coisa que eu acho muito importante sobre autocuidado é, A gente tem várias necessidades, né? Enquanto ser humano. Eu acredito que a gente tem uma necessidade espiritual, que aí cada um desenvolve a sua busca de alguma forma. Eu acredito que a gente tem necessidades aí, enquanto profissional, carreira, necessidades sociais de convívio, né? De família, de relacionamento. E também tem uma necessidade que é ligada à distração, a você conseguir fazer com que a sua mente relaxe de alguma forma. E aí cada um tem suas formas. Mas eu sou uma pessoa que amo música, eu amo cantar, eu amo ouvir música. E isso é uma coisa que eu desenvolvi. A princípio eu achei que seria uma carreira, mas hoje eu vejo que é mais um hobby. E que me ajuda muito, gente. Às vezes só o fato de você estar estressado ali numa correria, você põe um fone de ouvido, você escuta uma música, você já consegue se acalmar, se tranquilizar, ter mais paz na sua mente pra fazer as coisas de uma outra forma. E existem vários hobbies. E eu acho que pro seu autocuidado, pro seu bem, você deveria desenvolver um hobby. Seja lá o que for, dançar, fazer algum tipo de arte, pintar, descobrir um jogo que você goste de jogar pra se distrair, enfim. Existem milhões de coisas que você pode fazer, mas que seja alguma coisa que consiga te relaxar. Porque tem coisas que só nos estressam mais, né? Então se isso for algo que te estresse mais, que você precisa de alguma pressão envolvida, isso não vai ser nesse aspecto que eu tô falando. Tô dizendo um hobby que consiga te trazer calma, que consiga te dar aquela relaxada, que você faça e se sinta zen depois, entendeu? Então pense em alguma coisa, assim, que você goste muito, que tenha ligação com coisas que você goste, e que consiga te trazer essa calma, essa tranquilidade. E por último, cada pessoa é de um jeito, né? E cada ser humano tem a sua forma de descarregar as suas questões ali. Na minha vivência, a minha ansiedade é muito... É lógico, né? Como eu falei pra vocês, eu faço terapia, eu tento relaxar, tem várias outras coisas envolvidas nisso. E muitas vezes eu tomo floral, que me ajuda. E se em algum momento o meu terapeuta me indicar pra um psiquiatra e falar, olha, você precisa de um calmante, eu já tomei. Teve um momento da minha vida que eu precisei de medicação, na época do meu TCC, e eu não vejo nenhum problema nisso. Inclusive, eu acho que se você tá com alguma situação extrema, e você sente que não consegue lidar com isso sozinho, vá ao médico e não tenha preconceito, se você precisar de alguma medicação. E se alguém te disser que, ah, isso é remédio de maluco, tente desconstruir essa pessoa, se não ignore, né? Corte ela da sua vida, porque isso é uma palhaçada. Se você tá numa situação limite, e você precisa de uma medicação que vai te ajudar a enfrentar alguma coisa, meu amor, pelo amor de Deus, você toma essa medicação e não faça o mundo um lugar pior ainda. Eu, nesse momento, fora tudo que eu já falei aqui pra vocês, preciso muito e sinto muita diferença quando eu me exercito. E aí, é uma dica pro seu corpo, faz muito bem se mexer. Todos os terapeutas que eu já conheci ao longo da minha vida, dizem que, né, aquela serotonina que a gente libera ali através do exercício físico é extremamente importante pro nosso bem-estar. Então, não estou aqui cagando regra, não estou aqui dizendo que você tem que ser musa fitness, que você tem uma barriga sarada, nada disso que eu tô falando. Eu estou falando sobre movimentar o seu corpo. Como? Não sei. Vai de você descobrir algo que você gosta, fazer natação, dançar na sua casa, ver um vídeo do fit dance e acompanhar uma coreografia, sei lá, pular corda, correr, enfim, você pode fazer um monte de coisas que vão fazer com que você se movimente e com que o seu corpo consiga liberar essa serotonina e você vai se sentir muito melhor, muito mais bem disposto, você vai estar cuidando da sua saúde, dos seus nervos, das suas articulações, enfim, você vai estar fazendo uma reserva ali saudável pra sua velhice. Então eu acho muito válido e eu acho que cabe a cada um também descobrir a forma que é melhor, né? Porque nem sempre o que vai servir pra mim vai ser bom pra você, às vezes você odeia malhar na academia, ou você odeia fazer aeróbico, enfim, você odeia dançar. Faça algo que você goste, porque aí essa sensação de bem-estar vai ser maior ainda. Então eu acho que no final desse vídeo aqui, um grande resumo é autocuidado não é exatamente só sobre o que você quer fazer, mas sobre o que você consegue identificar que é o melhor pra você. Isso tem muito de se conhecer, por isso que eu acho que a coisa mais importante que eu falei nesse vídeo aqui é a terapia, porque é a forma mais rápida, mais prática e mais correta de você se conhecer melhor. É um processo que vai te iniciar em tudo isso que eu te falei aqui, você vai conseguir reservar o tempo pra pensar em você, pensar no que você gosta, porque muitas vezes o fato da gente nunca ter feito terapia faz com que a gente entre aí em espirais aí de problemas e de traumas e você tá tão envolvido nesse monte de coisa que você não consegue nem se enxergar. E sem se enxergar, você não consegue desenvolver autocuidado, você não consegue cuidar de você mesmo. Não pense que autocuidado é sempre fazer coisas que você gosta, é sempre, ah, eu me maquiar e tá bonita, é cuidar de mim. Não, gente, às vezes é fazer coisas que você não quer. Então eu espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo, eu fiz com o meu coração aberto. Se tiverem dúvidas, se precisarem de ajuda, eu conheço diversos profissionais bacanas para indicar. Podem me chamar no Instagram, podem conversar comigo e eu tô aqui para vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.